E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Conan! E hoje a gente vai empreender, vamos fazer junto né, porque eu também não sei direito, a coisa que é mais importante no Conan, gente. Você não vai conseguir fazer nada sozinho né, vai sair por aí, vai morrer, você precisa de lacaio bom. Hoje a gente vai aprender onde se pega o lacaio bom, que o pessoal tava perguntando, eu mostrei, mas não mostrei direito, tá? E o que é mais importante, vocês já assistiram nos capítulos anteriores, meus lacaio quase morrendo. Então é preciso ter uma cura pros lacaio, a gente vai mostrar primeiro a cura. Então nós vamos estudar e vamos fazer, e vocês vão ver que dá um baita de um efeito, a cura pro lacaio, gente. A cura pro lacaio, ela pode vir através das flechas. Então você vai ter que estudar a flecha de cura. Mas você vai ter que tá no mínimo level 38, tá? Flecha de cura, munição especialista 2. Feito? Agora vamos ver o que que vai pra fazer essa flecha de cura, se não me engano, é aqui que faz ela. Vamos ver se tá liberado. Vamos dar uma olhada o que é preciso pra fazer as flechas de cura. Bom, a flecha de cura, ela vai pluma. Pluma vocês sabem pegar, vai pegar naqueles papagaio periquito por aí né. Ok. A babosa também é fácil. Onde é que tem babosa? Se não me engano tem babosa dentro do meu caldeirão aqui. Eu não quero pegar tudo. Ok. Ok, babosa. Vamos botar a babosa aqui dentro. A babosa tá aqui. As flechas de iron, gente, se faz aqui mesmo. O que você já liberou é antes da flecha de cura. Você tem que liberar a flecha de iron, tá? A flecha de iron se faz aqui dentro mesmo. Ó, flecha de aço, flecha com ponta de ferro. Vai pluma também. Não deveria ir pluma de novo pra fazer a flecha de cura, mas é uma coisa muito importante. Barra de ferro e galho pra fazer as flechas de ponta de aço. Pra nós ter. Então eu tenho 160 aqui. Então só tá faltando a orb de água. Deixa eu comer esse troço aqui. Tá. A mais complicadinha de fazer é a orb de água. Que você precisa fazer o molde do frasco de vidro. Aí você pega o molde do frasco de vidro. E você precisa ter vidro, né? Que se faz com cristal dentro da forja. Aí você colocando esse molde aqui. Ó, ele vai produzir as orb. Eu botei 100 moldes. Vai me produzir 100 frasco de vidro. Deixa eu pegar esse frasco de vidro aqui primeiro. Tirei os outros recursos pra fazer as nossas orb aqui. Vamos esperar fazer os frasquinhos de vidro aqui dentro. É que eu tô aqui perto. Eu tô no melhor lugar pra pegar lacaio que é aqui na cidade do Conam. Mas mesmo assim o meu lacaio fundidor tá estagiando dois só, tá? Então eu não consegui pegar todos bons. Mas eu já tenho vários bons. Bom, enquanto fica pronto isso aqui... Vamos dar... Opa! Eu achei que eu chuto cá. Vocês sabem que eu peguei... Ah, eu fiquei pensando. Tá, vamos deixar essas orb aqui fazendo. Eu queria fazer 100 orb. Mas não é preciso toda essa aberração de orb, né? Deixa esses troços aqui. Se fazendo aqui dentro. Vamos ver quantos mais esse aqui tá pronto. Mais 17. Esse aqui tá mais que bom. Nós precisamos de água, gente. Então essas orb aqui... Nós precisamos fazer a orb de água. Daí a gente vai chegar aqui e bota aqui. Dá pra fazer a orb de água? Precisa o Igor. Pra fazer a fórmula da orb de água. Igor, é essa coisinha aqui que a gente fez com peixe esses dias. Lembra que a gente foi lá pegar o peixe? Você faz com o peixe insonso, gente, tá? Esse ícoro aqui, tá? Por isso que é importante, pessoal... Sempre que você faça, tem vários negocinhos de peixe. Não é que o pessoal come. É que o pessoal quer fazer esse ícoro aqui, ó. Opa! Pra poder fazer a orbzinha de água. Mas pra isso eu preciso de um frasco de vidro com água, né? Nós vamos ter que encher esses frascos de vidro. Eu acho que enche aqui no poço. Pera aí. É o que eu tô fazendo pela primeira vez. Aqui eu tô fazendo junto com vocês, né? Ó. Tá vendo ali? Eu botei na mão embaixo e tô enchendo. Meu poço tá secando. Se você tiver um lacaio ali dentro, parece que não precisa de água, tá, gente? Gente, agora nós estamos com os frasquinhos aqui, ó. Frasco de vidro com água. Vamos continuar enchendo. Mas se você não tem o lacaio, eu não tenho... Eu não tenho um alquimista aqui dentro, ó, gente, ó. Ok? Ó. Tá me faltando alquimista aqui, ó. Ó. Eu não tenho meu lacaio. Se tiver um lacaio alquimista... Vamos ver se a gente achar um agora ali, a gente já pega. Daí eu não preciso ficar enchendo esses potinhos de água aqui, ok? Agora eu tenho os potes d'água. Vamos largar aqui dentro. Agora é possível produzir aqui, ó. Vamos produzir 28 frasquinhos de água, tá? As orbe, quer dizer. E lembrando também, gente, que sem o lacaio, assim, fica muito mais demorado fazer as coisas, né? Tem todos os lacaios dentro da cidade do cono ali, só que tem que ter tempo pra ir lá, sabe? Tá? Enquanto isso aqui fica pronto, agora a gente não tá pesado, né? Vamos dar uma olhadinha ali fora, tá? Nos elefantinhos que eu peguei esses dias, já vão... Eles tão fazendo, acho que não tão pronto ainda. Deixa eu ver, de repente já tá pronto. Será que já tá pronto o elefante? Ah, acredito que não. Tá recém no começo o elefante é demorado pra fazer. A melhor comida pro elefante, depois que eles estiverem pronto, ou depois que o animalzinho estiver pronto, se você clicar nele, ele diz qual é a comida preferida dele, tá? Tem uma comida que é mais difícil, mas a segunda comida mais... que ele mais gosta é a vinha. Então eu botei 300 vinha aqui dentro, pra fazer os elefantinhos aqui dentro do curral e espero que um deles saia grandão, tá? Depois nós vamos fazer outros animais, aquele dia a gente foi lá pegar o couro na última, lá no... Nessa área aqui da savana, e daí a gente acabou trazendo três elefantinhos. E sabendo, né, gente, eu tô estacionado aqui perto da cidade do Kona, por isso que eu vim pra cá, gente. Só pra poder pegar os NPC, aqui a cidade do Kona, ó. Olha aqui onde é que eu tô no mapa, gente, ó. Se vocês não souberem onde é que é a cidade do Kona, é no CETE, tá? É no CETEB, ó. Tá? Você vai ter que chegar até aqui, ó. CETEB. Bem nessa área aqui, ó. Eu tô, ó. Onde é que eu fiz o meu morro. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão reconhecer do lado de cá esse morro. Se vocês quiserem fazer nesse local, acho que é um dos melhores locais aqui. E também você fica protegido da Ecatombe. Quando vir a Ecatombe, o máximo que eles vão destruir é a base lá embaixo. Se você não fizer nenhum pilar até o chão, os bichos da Ecatombe dão respawn aqui em cima, gente. Então é importante você fazer um pilar. Quando você constrói o teu elevador, a tua casa, começa de cima pra baixo, de baixo pra cima, sei lá. Ele tem que encostar no chão lá embaixo. Porque daí os bichos vão dar respawn lá embaixo. Se ele quebrar aquela partezinha só lá embaixo, deixa. Depois tu conserta. Tu não precisa nem defender, sabe? E aqui no Kona que eu tenho pegado esse aqui, ó. Vocês viram que o cara perguntou como é que tu pega esses caras? Ali na cidade do Kona tem essa aqui. Tem essa Mugai sem flechas. Olha o nome, gente. Quando o Lacaio é level 4, gente, ele não tem level. Porque nem esse aqui tem level. Quer ver, ó. Ó. Guerreiro Darfire 3. Porque quer dizer que ele é 3, ó. Mas esse aqui eu peguei e, nossa, achei que ele era da última. Deu 1.300 de vida só, gente, tá? Agora eu peguei esse cara aqui, ó. Ali dentro da cidade do Kona também. Que é o Gatuno. Tem bastante dele. Só que ele só tem 4.500 de vida. O que mais tem vida ali, que eu vi por enquanto. Pode ser que tenha outros, né? É o Sarqueiro. Tem essa Madugai sem flechas. Então vocês sabem que ela tem 7.000 de vida. E tem essa primeira aqui, que é a Lisa do Arco Longo. Que a gente já pegou. Foi a primeira que nós pegamos. Que eu dei sorte. Eu peguei meio sem saber. 7.425 de vida. A mesma coisa que essa aqui, ó. Ó. 7.425. E o Líder dos Bandidos. Que no caso eu peguei ali. Foi uma mulher. A Líder dos Marginais, desculpa. Que tem 6.000 de vida, tá? Mas ela é muito forte. Mas ela tem 6.000 de vida. Esses Arqueiro tem mais vida ainda, tá? Só que como vocês viram. O meu NPC tava quase morrendo lá. Porque não tem essas flechas. Aí você vai disparar essas flechas no teu... No teu Lacaio. E a vida dele vai subir. Aí tu manda ele atacar o chefe. Só fica olhando e dando uma flechadinha pra subir a vida dele. Não tem aquele sofrimento todo que eu tive de sair correndo. Eu tenho que esperar a vida dele recuperar. Então é muito importante fazer essas flechas aqui, né? Vamos pegar... Olha a demora que tá isso aqui. Mas só pra fazer o teste. Isso aqui já dá, né? Vamos pegar essas 10 Orbs de Água. Vocês viram como é que fabrica? Como é que faz? Onde é que faz? Como faz aí? Tudo bem explicadinho. Eu vou botar aqui dentro as Orbs de Água. Nós temos que as flechas. E nós temos que ficar babosa. E nós vamos fazer, então, a flecha de cura. Eu vou fazer 10 flechas de cura. Aqui eu tô com Lacaio Carpinteiro. Xemita 2. Ó, como já vai mais rápido. Tá me saindo. Ah! Mas ela rende bem, gente. Oxi! Olha isso aqui. Nem precisa tanto, gente. Olha como ela rende. Pá caramba! Cada uma dá 10, gente. Ó. Nossa, vai render muito. Muito fácil de fazer, ó. Eu peguei só 10. Vai me dar... Nem precisa ser em flecha dessa, gente. Você vai usar duas, três flechinhas lá, às vezes em quando, sabe? Eu nem vou levar isso aqui pra não ficar muito pesado, tá? Deixa eu pegar a minha flechinha de ferro aqui, a metade. Ah, deixa fazendo aí. Lembrando, todo mundo sabe, né? Pra carregar o arco, né? Você pega a flecha e larga em cima. Larga em cima do arco. Daí ela tá carregada. Ok? Muito bem. Agora nós vamos... Claro, vocês já sabem como pegar, mas vamos ali embaixo e vamos pegar um lacaio pra nós. Vamos tirar essas coisas aqui de dentro pra ela não matar. E vamos botar um porrete, né? Pra tentar desbugar, vamos botar ela a seguir, né? Agora vamos botar ela de guarda aqui. Vamos mandar ela seguir de novo a gente. Pronto. Ela tá seguindo a gente. Tá com o porrete na mão. E nós vamos lá pegar outro lacaio, beleza? Vamos embora. Eu gosto aqui ali dos marginais. Os outros têm seta. Ela tem seis mil de vida, mas eu gosto dela. É uma questão de carinho, gente. Vamos lá pra cidade do Conan e vamos pegar... Vamos ver se a gente acha um... Um desses NPC fortes ali. Se não tem qualquer um que a gente achar bom ali, a gente tenta pegar. Vamos ver se a gente dá sorte de pegar alguma coisa aqui, mas não sei não, né? Vai equipar, né? Ó, arqueira estagiando dois, né? Aquela líder das cem flechas, ela sempre fica lá em cima, gente. Vamos dar uma olhada naquela mulher. Vai que tá ali de novo, né? Eu peguei bem na porta aqui, ó. A arqueira é essa das cem flechas, gente, tá? Só falta ser ela de novo ali, né? Daí é muita sorte. Não, é uma arqueira estagiando dois que tá aqui agora. Não é ela. Mas eu peguei essa nossa arqueira alisa a cem flechas aqui, gente. Aqui em cima, tá? Só que tem que procurar. Às vezes não encontra, sabe? O ideal seria você passar, matar todos. Que nem, por exemplo, se eles estão level baixo, ó. Ferreiro, chemita, um. Ferreiro, estagiando, dois. Seria vocês passarem matando tudo. Até achar um bom, tá? Ah, eu preciso de uma dançarina. Eu tô sem nenhuma dançarina, mas eu queria uma dançarina level mais alto. Cozinheiro, ruim. Arqueiro, um. Vamos procurar. Guerreiro com chita. Não é fácil achar, gente. O certo é matar tudo. E daí eles dão respawn pra dar respawn mais forte, tá? Vamos procurar ver se a gente acha alguma coisa. Olha, tem um transportador aqui. Gente, vocês sabem que o transportador quatro, ele vem com nove mil de vida, né? Mas tem que ser um quatro. Esse aqui é só um transportador. As coisas mais importantes que tem no jogo é o transportador level quatro. Aqui só tá level dois, sabe? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Nossa, agora eu invoquei com todos eles. Deixa eu curar a minha vida primeiro. Ela tá derrubando tudo ali, ó. Bate nela. Bate nela. Vamos ver se ela tá com pouca vida ali, ó. Vamos fazer o teste da flecha agora, tá? Eu vou pra um lado e ela vai pro outro. Deixa eu dar a volta pra cá, então. Ali a vida dela, ó, gente. Ó lá, encheu, tá vendo? Depois que ela pegou bater, pode ser o bicho que for. Só você vai dar a flechadinha de cura nela. Fica muito fácil. Você sobe num lugar, vai dando uma flechinha de cura. Olha quantos eles... Ela deitou. E aqui, você vai pegar um daí. Vamos ver se tem alguma coisa aqui perto. Guerreiro estagiário doido. Depois você mata tudo isso aqui, tá? Ó. Guerreiro também é ruim, né? Guerreiro chimita dois. Ruim. Ó. Um carpinteiro e boriano três. Isso aqui já dá pra levar, ó. Vamos levar esse cara aqui. Um carpinteiro três é legal, gente. O carpinteiro três já é mais ou menos. Ah, vocês conhecem que dentro fica o Kona, né? Não, para aí, Tis. Sai daí, não era pra... Como que saiu todo mundo atrás de mim? Que iau que é, rapaz. Não tô brigando. Vocês querem vir aqui pra fora? Vou apresentar alguém pra vocês. Ah, eles não conseguem sair dali. Esse aqui é o Kona. Dá pra conversar com ele. Lembra que a gente tava pendurado pelos abutres no começo? Aqui logo no começo é a tenda do Kona. Não dá pra fazer muita coisa. É que a gente bateu nos caras aqui fora, então não é uma boa entrar aqui agora. Como eu não tenho um bom alquimista, vou tentar pegar essa alquimista aqui, ó. Iblis de Zigara. Ela deve ser level quatro, porque ela não tem nada em cima dela que diz que ela é três ou dois. Só o problema é que aqui vai ser um horror, né? Eu vou ter que dar uma paulada, vou ter que subir aqui em cima e deixar ela derrubar tudo, sabe? Tipo assim, ó. Em nome de Zet, identifique-se. Eu vou cortar seu coração. Vamos deixar ela fazer o trabalhinho dela ali embaixo. Se ela ficar só com aqueles dois ali, vai ser bom. Zet me dará um de vida. Se ela ficar mal de vida, a gente dá um de vida pra ela. Ela nem mexeu na vida dela ainda. Um já caiu, né? É que eu acho que aquela curtidora... Será que caiu aquela que eu queria? É, caiu mesmo. Peraí. Vou botar a corda na mão, já vão levar embora. Eu acho que esse curtidor aqui é dos bão, hein? Ó, Iblis e Alquimista, quer dizer... Tá, peguei e vambora. Não peguei nada. Aí. Agora vambora. Já conseguimos um Alquimista. Eu acho que é level 4, eu queria um Alquimista, né? Depois a gente vai pegar o... O Arqueiro, os outros que tem... Mas por enquanto vamos levar esse Alquimista 4 embora aqui, Enquanto a gente tá vivo. A técnica pra pegar ali, então... Ali dentro é muito simples. Você leva o teu Guerreiro, né? O difícil é pegar o primeiro, sabe, gente? Com um level bom. Mas no começo, ali, até um... Com 3 mil de vida, se você fizer as flechinhas... Você consegue ir pegando os outros. E só que vai ter que ter paciência ali dentro. Vocês viram que agora... Por exemplo, o Arqueiro não tava ali, né? Então tem que ter paciência até aparecer o Arqueiro. O Arqueiro, os dois que eu peguei foi bem nessa entrada aqui, tá? Em cima da pontezinha lá, ó. Lá já tem outro Arqueiro. Volta e meia, tem que ir ali e matar aquele Arqueiro. Que é ali que dá respaldo um Arqueiro... Ah, aquele ali... E aquele Arqueiro já tem uma boa vida, gente. Foi o primeiro que eu peguei. Que era o Arqueiro Estagiano 3. E ele já tem uma quantidade boa de vida, que foi aquela primeira que eu matei. Se não me engano, ela tem 4 mil de vida, aquele ali. Aquele Arqueiro 3 ali é bem fácil de derrubar, sabe? Porque ali em cima da escadinha, tu não consegue ir com o Lacaio. Mas ali tu derruba com o pau bem fácil, porque o Arqueiro não é forte, né? Ah, e outra técnica. Quando você não tá andando... Andando com... Está arrastando alguém, tu não pode botar a tocha na mão. Mas isso não quer dizer que você não possa pegar uma tocha e botar na mão do teu guerreiro, tá, gente? Olha só. Porque daí ele clareia o lugar pra ti. Se tu não tá vendo nada. Porque se tu carregando alguém, tu não consegue equipar a tocha, tá? Mas pode ser colocado na mão do guerreiro também. Do teu Lacaio vai ajudar também, tá? Vambora. Vou botar ali na roda da dor aqui. Que é rapidão. Com o nosso alquimista. Vamos esperar ele ficar pronto. Eu peguei... Aqui, ó. Gente, aqui nessa cidade, tá? Não sei se vale a pena. Vocês podem tentar. Eu peguei esse transportador Zígaro 3 aqui. Porque no momento esse transportador level 4 vem com 9 mil de vida, tá, né? Mas ele tinha só 2.940 de vida esse aqui, tá? Não tinha muita vida. Então tá aí. Tentei pegar. Mas tinha menos vida que um arqueiro level 3 dessa cidade aí, tá? Agora ficou pronto. Tá, vamos ver o que ele faz. Se ele vai dar alguma coisa a mais aqui pra nós. Era pra pegar um arqueiro ou alguma coisa. Não deu certo. Mas tem que ficar indo lá toda hora até pegar quantos for necessário. Quantos você quiser. Bom. Vamos ver o que nós temos de receita aqui. Eu boto com a cara bem em cima, né? Não tô vendo nada especial. Acho que é aqui que ele vai, né? Opa. Deu um pulinho em alguma coisa aqui. Orbe oleosa. Orbe gasosa. Orbe de fogo demoníaco. Ah! Olha só o que ele libera, ó, gente. Só tinha a orbe de água, tá? Eu não podia fazer essas outras orbe aqui, ó. Me liberou a orbe de fogo demoníaco. E a orbe gasosa. Nós vamos ter que utilizar essas orbes aqui. Quando a gente for lá pegar o metal das estrelas pra poder explodir os meteoros. Que é um meteor que cai do céu. Então a gente vai precisar. A gente ia precisar dele. Vamos ver se agora diz que ele faz a água. Ah! Quer ver? Fórmula preenchimento. Vamos fabricar a dezoito. Ah, ele faz a água aqui dentro. Não precisa mais encher lá fora. Também é uma vantagem, né? E eu não sei se esses frascos de vidro com água servem pra fazer a coisa lá. Ou depois você faz a orbe de água, sabe? Que pede lá na coisa. Mas ele não precisa mais pegar, ficar enchendo lá fora. Agora ele mesmo enche. O nosso lacaio Iblis de Zigara. Bom, gente. Bom, gente. Tinha antes a flecha de cura aqui. Eu sofria muito. É que tem que estar no level 38. Só agora que eu consegui pegar o level 38. Bom, então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de Conan. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!